Começa agora o resumo de notícias do portal Mi, 26 de agosto de 2019. Batatas chips com sabor de azeite de oliva e alho. Essa combinação é para quem adora batatas chips, seja para um lanche, ou enquanto faz uma sessão de filme em casa. Cerca de 44 mil membros das forças armadas são enviados para combater incêndios na Amazônia. E o Shihidesuga, secretário-chefe do gabinete, disse que as nações do G7 concordaram em fazer o que puderem para ajudar o Brasil, e que o Japão está preparado para oferecer suporte. Criança de 3 anos morre depois de ser encontrada na ilha desabitada. O menino estava na ilha a passeio, com a mãe e um amigo dela. Repentinamente ele desapareceu, e foi encontrado no dia seguinte, mas morreu. Maracujá fresco direto do produtor de Mi. O produtor de maracujá, distribui a fruta para hotéis e restaurantes. Mas também faz venda direta ao consumidor na sua loja em Mi. Mulher morre no Monte Fuji, ao ser atingida por rocha. Uma rocha despencou e atingiu a cabeça de uma mulher, que estava escalando o Monte Fuji. Gostico abrirá sua primeira loja na China. A abertura da primeira loja da varejista americana, acontece em uma época desafiadora, com Pequim e Washington, engajados em uma tensa guerra comercial. Boneco de neve gigante fez sucesso em São Paulo. O boneco de neve de 2 metros de altura, enviado como presente por uma cidade de Hokkaido, provocou filas imensas, e fez sucesso. Motorhome consumido pelo fogo em via expressa. Um casal, voltava para casa com um motorhome, quando ele pegou o fogo, durante o tráfego na via expressa. Colisão entre helicóptero e avião de pequeno porte deixa 7 mortos. Na colisão ocorrida no ar, entre um helicóptero e um avião de pequeno porte em Mallorca, na Espanha, morreram 7 pessoas, incluindo crianças. Tratador morre por ataque de rinoceronte. No domingo, o tratador do rinoceronte de um zoológico foi encontrado ferido, mas não resistiu e morreu no hospital, devido ao ataque do animal. Mais um lamen diferente no Japão, feito com piranha. Esse lamen espantoso, é feito com 100% de caldo de piranha, considerado primeiros do tipo no Japão. Atleta morre por acidente com kayak pouco antes da linha de chegada. Um canoísta que participava de um campeonato, foi socorrido, mas não resistiu e morreu. Por algum motivo, seu kayak virou e ele teria se afogado. Vulcão do Monte Asama tem pequena erupção. A erupção de domingo dia 25, que seguiu uma outra erupção do início deste mês, ocorreu às 19h28, com a coluna de fumaça chegando a uma altura de 600 metros. Incêndio na Toshiba de Mi, sem feridos. Japão busca encorajar licença paternidade ao aumentar subsídios para empresas. Atualmente, a proporção de homens que tiram licença paternidade é de 6%, longe da meta do governo de atingir 13% até 2020. Chineses se tornaram a maior comunidade estrangeira em Okinawa. O crescente número de chineses em Okinawa, reflete o aumento na quantidade de trabalhos relacionados ao turismo na província. Curso de computação gratuito para estrangeiros em Ramamatsu. Conhecimentos e técnicas necessárias de comunicação comercial, com o objetivo de trabalhar nos serviços de escritórios em geral, vendas e atendimento ao público. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo. Confira Casa de Mi, Obrigado.